Seja bem-vindo ao nosso canal! No vídeo de hoje nós vamos contar a história As Casinhas das Vogais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu joinha. E vamos à historinha! Era uma vez um grupo com cinco letrinhas. O nome deste grupo era as Vogais. Elas moravam toda na mesma casinha. Um certo dia, elas decidiram que iriam construir a sua própria casa e iriam chamar um convidado especial para morar com elas. Quem terminou primeiro a sua casinha foi a Vogauá e ela falou assim Terminei minha casinha. Era amarela e cheia de florzinha. Quem eu chamei para morar comigo foi a abelhinha, a de abelha. E logo depois veio a Vogaué e ela falou assim A minha casa é cinza e toda elegante. E quem eu chamei para morar comigo foi o senhor elefante, é de elefante. E logo depois veio a Vogauí e ela disse assim A minha casinha é bem verdinha, espaçosa e bem bonitona. E quem eu convidei para morar comigo foi a Isa, a iguana e de iguana. E em seguida quem terminou sua casinha foi a Vogauó e ela disse assim A minha casinha é toda branquinha e bem fofinha. E quem eu chamei para morar comigo foi a ovelhinha, a de ovelha. Quem terminou a sua casa por último foi a Vogauó e ela disse assim A minha casa é toda escura e bem marrom. E quem eu convidei para morar comigo foi o urso ronron, o de urso. Agora vamos conhecer as Vogauí e seus amiguinhos. Confira na telinha. A de abelha E de elefante E de iguana O de ovelha O de ovelha O de uço Essas são as vogais. São cinco letrinhas. A, E, I, O, U Agora nós vamos cantar uma musiquinha com as vogais. A, E, I, O, U 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 E as vogais ficaram muito felizes porque agora cada uma tinha sua casinha e saíram felizes cantando e formando um montão de palavrinhas, muitas palavrinhas com as vogais. E o Sr. Lápis é o amiguinho delas. E ele está sempre por perto para ajudar as letrinhas. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau, coleguinhas! Tchau!